Tá? Galera, a NASA precisa conhecer esse meu técnico em eletricidade, viu? Aí, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Volta, a NASA tem que conhecer você. Curta o canal do nosso amigo aqui, Normando. Faz tudo. Na casa. Show de bola, pessoal. Vamos lá, então. E qual é o assunto hoje? Vamos identificar aqui como é que está a bobina de um motorzinho de um quarto. O motor para automatizar o portão. Ele estava em curto. É eletrônico, vamos lá. Ele estava em curto. Estava em curto. Aí desligamos ele. Vamos testar a bobina primeiro para saber como é que está a gente. Já tirou a placa ali, né, pessoal? Mostra a plaquinha. Isso, isso. A placa é facinha, só ligada aqui. Legal, aqui, ó. E os fios aí também. Aqui do enrolamento do motor. Aqui eu já sei que o comum vai ser o azul. O azul é aquele comum que sempre vai estar energizado, que ele joga energia tanto para a direita quanto para a esquerda. Através do sentido que o portão vai abrir. Show de bola, pessoal. Faz um testezinho. Faz um testezinho. Vamos lá, então. Mas, normalmente, quem seleciona é esse aqui, gente. É o relé. Hum. Tá? Temos dois relés aqui que controlam esse sentido. Através do acionamento de motoeira ou do controle remoto. Vamos embora. Certo. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos testar apenas o enrolamento do motor, né? A escala do multímetro ao amperímetro já está aqui, ó. Está em continuidade, né? Muito bem. Olha o bipzinho. Olha que show de bola. Bipzinho aí, ó. Isso. Sim, pessoal. Eu já tinha esquecido. Apresenta aqui o nosso amigo Joselito aqui, ó. Joselito. Tudo bom, Joselito? Mais novo técnico aqui, hein? Eletrotecnia. Mais novo técnico aí, ó. Vamos embora. Vamos lá. Opa. Peguei aqui o fio azul, ó. Pegou o fio azul. Olha, deu continuidade, ó. E o fio preto, continuidade. Zero, zero, quarenta, pessoal. Opa. Zero, quarenta. Beleza. Aqui está mostrando que no branco também, ó. Agora. Repete o branco, por favor, Volta. Preto e branco. Preto e o branco. Preto e branco. Aliás, azul e o branco. Olha, preto e branco que ele dá alterado. Por que dá alterado? Porque ele não faz o sentido do enrolamento da bobina. Do enrolamento da bobina. Então aqui o comum é o azul. Tem que ser o azul e o branco. Azul e preto depois. Deu quarenta lá. Pode até dar alterado, mas que seja resistência pouquinha. É, pouquinha. Porque se diferenciar para muito ou para menos, aí ela pode estar com... Se um der quarenta e o outro der duzentos e vinte, duzentos e cinquenta. Não, aí não pode não. Aí está queimado alguma coisa. Tem problema no... Pode estar oxidado algum fio da bobina. Aí acontece isso, né? Não passa energia e pode dificultar. Vamos embora. Vamos embora. Pronto, aqui eu já sei que é o comum, né? Beleza. Agora, não tem como eu saber a questão aqui do... Induzido. Induzido. É induzido. Só testa na bancada. Eu levo o pessoal lá, o pessoal coloca na máquina e vai fazendo os testes. Isso. Aí... Verdade. Não tem como saber. Aqui eu só vou fazer esses testes de placa. Você vai substituir a placa que o defeito pode ser a placa também, né? Pode. Essa plaquinha também, ela... Essa aí é uma plaquinha PPA, tá? Uma cinturzinha que está aí no mercado, mas muito boa. Controla até, acho que motor de meio HP. Eu já ouvi falar dela. Até a Luciana falou dessa PPA, disse que ela é muito boa. Excelente, excelente. Custa alguma coisa, André? São 100 reais, 150? Opa! Depende. Depende da loja. Depende da loja, né? Questão de preço aí, é. Questão de preço é médico. Segredo. Segredo. Segredo do estado. Aí você olha aí na sua cidade aí, porque pode ir de 100 para lá. Isso. De 100 para lá. Isso, 100 para lá. Nunca pense que é abaixo de 100. É verdade, de jeito nenhum. Vamos embora aí. Vamos embora. A gente compre na... Na... Na eletrônica sala, em Carriazeiras. Desce daqui não. Só se for o filhos, estrela. É. Só tem estrela. É. Segurando pausa. Viva. Certo. Vamos dar uma pausa aqui, pessoal. Pessoal, vamos desligar aqui a fase aqui, né? Que vem para o motor. Está ligado sim. Por que não está vendo? Está aqui. Desligado e juntou. Olha. Está vendo aqui, ó? Hum. Esse aqui é um teste. Um teste de normal, mas ele também tem uma coisa chamada de teste de indução. Se você colocar... Essa... Sem precisar de cascar o fio. Eu entendi, Val. Aí você encosta essa parte metálica em cima. Em cima do fio. Em cima. Às vezes ele não dá, ó. Está vendo? Não dá. Ele não dá. E você vem para a ponta de emenda. Ó, aqui não deu, mas você vem para aqui. Mostra aqui. O ponto de emenda. Ó. Aqui já deu, ó. Está vendo o sinalzinho aqui? Estou vendo. Ó, vou tirar. Ó. Aqui é o cabo fase. Deu corrente aí? Aqui é o cabo fase. Está dando quanto de corrente? Não. Aqui não tem como saber. Não tem não, né? Eu estou identificando qual o cabo que tem energia. Sim, 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 sim. Tá? Se for para saber a energia de 220, ele está descascado. Se eu quiser saber a questão de corrente, eu venho aqui e vejo a corrente, ó. Se é 20 ampere, mostra aqui. 20 ampere? Se é 20 ampere, se é 200 ampere, 400 ampere. Pode colocar esse alicate lá. Não, porque a máquina tem que estar ligada para eu ver que tem que dar o consumo de corrente. Está tudo bem. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos desligar lá, então. Vamos desligar. Agora.